Música 43 Bora meu jovem O Camaro da porra Camarão meu amigo Aqui é raro ver Camaro É outro Vou pegar a visão dele Opa Que coisa mais linda Beleza Paredãozinho de som atrás Bonito carro Deixa o like aí galera O Camaro vale o like Vou pegar o Camaro Ah ele vai parar Tá com medo Tá com medo Que ele sabe que eu ganho É para o Camaro É para o Camaro Pode drogando aqui De boa Porta-maladeira abriu Aliás fechou E ele abriu de novo É para o Camaro Quem já viu a Bróis aí Ganhando de um Camaro Vai ver hoje Bróis engarupada Não é não é Tassi Não é Tassi Deu com o Tassi aqui O Camaro está recuando Cadê o Camaro O Camaro está com medo Mas não tem jeito não Amigo É para o Camaro De braz Cara do Camaro Olha ele tá Vai meu filho Vai 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 De drogando aqui Enquanto Oi Ah Lamborghini é mais difícil Vamos Mas vem o Camaro O Camaro se aproxima Ah o Camaro não quer correr não Ele não vai correr não Bora dar aquela chamada Deixa o lote galera Aqui é nóis Aqui é nóis Será que é a brosinha aqui na do Camaro, galera? Tá ligado, né? Já tem carro pra porra, olha lá, tá, ó, um monte de máquina por lá. O que tá acontecendo com lá, menino? Beleza. Segura, papai, que agora é nóis. Uh! Ah, vimei, Flamenguista. Eita, que cebola demais! Ai, meu amigo, não tem estresse que resista a isso. Bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. É nóis, galera, vamos se inscrever no canal que é nóis. Tamo junto! Tchau, tchau.